Cabaré que eu não mando eu fecho, mulher com frescura eu dei Vem com a Luan, piseiro do barão, mais um desmantelo, véi, vai, vai Perdei um cabaré que era de vovô, em menos de um mês o cabaré fechou Tô com o nome sujo no SPC, que puta confusão que eu fui me beber A Raquel levou a Juquebox, a Juliana levou o Polidense A marca de fumaça quem levou foi a Patrícia E as bebidas quem levou foi a Silene O cabaré quebrou, depois que eu era dono e virei consumidor O cabaré quebrou, depois que eu era dono e virei consumidor O cabaré quebrou, depois que eu era dono e virei consumidor O cabaré quebrou, depois que eu era dono e virei consumidor Paca o tecladinho, vai pra minha liveira, ai que delícia Vem com a Luan, piseiro do barão, alatrão Perdei um cabaré que era de vovô, em menos de um mês o cabaré fechou Tô com o nome sujo no SPC, que puta confusão que eu fui me beber A Raquel levou a Juquebox, a Juliana levou o Polidense A marca de fumaça quem levou foi a Patrícia E as bebidas quem levou foi a Silene O cabaré quebrou, depois que eu era dono e virei consumidor O cabaré quebrou, depois que eu era dono e virei consumidor O cabaré quebrou, depois que eu era dono e virei consumidor O cabaré quebrou, depois que eu era dono e virei consumidor Ai que delícia novinha, olha o tecladinho do coitinho Vai, vai